E aí, rapaziada, voltamos, mais uma entrega. E aí, rapaziada, é o terceiro vídeo que eu tenho aqui de entrega, tá ligado? Então, deixa um comentário aí, mano, quando tiver tempo aí eu venho, tá ligado? Tipo dia de domingo, eu tenho tempo. Domingo, isso, meu Deus, né? Cheguei no trampo, já fico com ele aqui. Então, dá pra não fazer isso, tá ligado? Mas aí vai seguir sempre, rapaziada, quando voltar às aulas, já não vai dar, mano. Mais uma por essa rua. E aí, rapaziada. E aí, rapaziada. E aí, rapaziada. Mais uma entrega na mesma rua. E aí, rapaziada. 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 Se inscreve no canal e ative o sininho. E aí E aí E aí E aí O carro no capacete não Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Só entreguinha maluca. Só entreguinha maluca. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí? Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. E aí?